O Tour Rock Brasil está passando por Ponta Grossa e quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse projeto é a apresentadora do programa Cacá Schwarzman. Cacá, como é que funciona esse Tour Rock Brasil? Vocês estão viajando pelo país inteiro para mostrar essas bandas. Sim, é um prazer estar aqui passando por Ponta Grossa e o Tour Rock Brasil escolheu Ponta Grossa devido a outros locais indicarem Ponta Grossa. E todo mundo me falou assim, Ponta Grossa tem muito talento musical. Eu falei, então é para lá que eu vou também. Tour Rock Brasil passou por Guarapuava, passou pela Lapa, está passando em várias cidades do estado do Paraná. Já fiz o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agora estou fazendo o Paraná. Subo depois São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Acre, Recife, Fortaleza. E isso é legal porque nós estamos achando vários talentos muito bons aqui. Aí vocês gravam, gravam a apresentação dessas bandas, né? E isso vai para a internet? Onde é que o pessoal vai poder ver? Sim, o Crash TV, o programa que eu apresento, ele passou na Rede TV para todo o Brasil e ele está com uma proposta aí de volta. Então o Tour Rock Brasil também é meio que uma pré-seleção das bandas, né? Então as bandas, todas as matérias vão para o site do Crash TV, mas elas já estão sendo analisadas também para irem para a nacional de volta aí com o programa para todo o Brasil, o Crash TV. Pessoal, a seleção aqui em Ponta Grossa já foi feita e vocês já têm algumas bandas e ainda tem vagas para quem estiver interessado? Sim, hoje vai acontecer a gravação, né? E vai ser num grande pub do Baviera, que eu achei o lugar excelente. E hoje são 15 bandas no Baviera, são bandas Cadillac, bandas que são destaque também já em Ponta Grossa, bandas que estão começando. Amanhã vai ser no Old School, também mais 15 bandas e depois de amanhã também. Bem, então a galera que ainda dá tempo de você participar, você entra no site do Crash TV e mande um e-mail, mande o material da sua banda. Qual a importância de ter uma vitrine assim para esse tipo de trabalho, para essas bandas? Olha, eu vejo assim, hoje em dia até as bandas do cenário nacional estão reclamando que o cenário do rock, ele está um pouco parado. Então, isso daí está empolgando uma galera já, né? Bandas que estavam querendo desistir, que estavam lá, não sei se vai dar certo. Então, deu aquela estiga, a galera falou assim, não, realmente, então vamos seguir em frente. E eu vi que aqui em Ponta Grossa, eu já, algumas bandas, um pessoal de Guarapuava, Lapa, Curitiba mesmo, já tinha me falado. E eu falei assim, que excelente, cara, estou louca para ir para Ponta Grossa, curiosa, estou super curiosa com essa gravação aqui. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para o Jornal da Educativa.